Olá, Manaus, Amazonas, olá, Belém do Pará, agora eu sou, sou seu. Muito obrigado, Brasil, pela honrosa audiência, muito, mas muito obrigado mesmo, né, muita audiência. E hoje o programa está... Sensacional! Tirando as brincadeiras de péssimo gosto com o carro no toalha podre, está indo tudo bem, né? Mas eu queria que alguém fosse até lá chamá-lo, ele está na recepção do jornal impresso, a crítica, ele está lá. Eu queria que alguém fosse lá, nós ligamos agora para o funileiro, não é funileiro, na minha terra é funileiro, que é o quê? É funileiro, né? Que vai fazer a lanternagem do carro dele. A ideia, senhor, é mudar a cor, é botar para-choques novos, ele ganhou os cintos de segurança novos, né? Tudo novo, sabe? A gente vai mandar fazer... Ele não está aqui no estúdio, saiu magoado, disse que não quer mais participar do elenco, jogou o agasalho fora. Não sabe brincar. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Isso é sério, não brinque não. O Thiago, deixa eu trazer o Thiago da Raio aqui. Posso entrar, Siqueira? Pode, lógico. Bem-vindo mais uma vez. Bom, Siqueira, vim aqui, né? Falar, porque eu vi, acabei de sair agora aqui do estúdio, fui lá fora, né? Vi um veículo no estado péssimo. Você sabe que é do toalha podre, né? Exato. Foi uma brincadeira de péssimo mau gosto, que os meninos a gente queria fazer apenas arranhar o capu e pintar, enfim. Mas o Coringa, mas foi bom que o Coringa pagou caro, porque ele acertou a cabeça no parafuso do limpador, né? É, quase, né? Ele estava arrumando, inclusive, o carro, né, Siqueira? E a gente está ajudando, ele está numa campanha, começamos a pedir parafuso. Umas peças, né? O cinto, é. Ele conseguiu a suspensão, foi isso, Wallace? Para-choque. Para-choque, né? Cinto de segurança, a PMZ ficou de providencial, o pistão, né? E pneus, quatro pneus. Quer dizer, a gente está montando o carro. Inclusive, há tempos, né? Já, já. Mas ele vem sofrendo há muito tempo com esse carro. Vem, né? É, enganaram ele, lindo, entendeu? Não, e pensando, e vendo essa situação, né, inclusive, até registrei umas fotos, né, bati lá fora, inclusive, o carro está isolado, né, naquela área. É, para ninguém se cortar, né? É mesmo, é. Aí eu peguei, bati foto, mandei para a minha equipe, né, agora eu quero falar aqui, inclusive, até a Toalha Porta está aqui com a gente também. Queria falar que a nossa equipe, tá, vai pegar o seu veículo amanhã. Olha. Amanhã, olha só. Olha. E vamos levar ele para dar um grau, meu amigo. Tá bom, tá, Siqueira? Toalha, foda. Toalha, foda. Agora está mais feliz, né? Olha, ele está sorrindo. Olha aí. Ele merece. Ele merece. Amanhã vai direto para o sucatão. Vai direto, Siqueira. Vamos ver para onde vai, né? A gente não sabe para onde vai, né? Mas vamos pegar ele. Vamos ver se a gente faz alguma coisa, né, Siqueira? Lógico. Ali tem chance, não tem? Tem chance, com certeza. A gente vai ver. E aí... Então, Toalha. Agora sorria, Toalha. Vai, sorria. Agora está mais feliz, né? Deixa da tua frescura. É, é, é. Vista o casaco novamente, vou ser um herói. Olha aí, ó. Vista a farda. Me dê pra cá. Me dê. Isso é em nome da nossa amizade, tá, Siqueira? Obrigado, obrigado. Tá, Siqueira. Obrigado. Em nome da nossa amizade. Vem aqui, meu amigo. O pessoal da Raio, o Tiago, sempre foi muito decente comigo, desde que eu cheguei aqui em Manaus. Vista a sua farda de herói. Agora sim, ó. Aê! 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 Oi? Você ainda vai querer a sua toalha podre, o herói? Mais do que não, Siqueira. Não, não. Não quer não? Eu nunca deixei de ser. Olha, sim. Cadê o braço? Bota aqui dentro. Ó, isso. Pronto. Vamos lá. Daqui a pouco, daqui a pouco. Agradeço ao Tiago da Raio. Eu disse a você que tem solução pra tudo, só não tem pra morte. Exato. Morreu, interno. É, entendeu? Apesar que seu carro tá no bico do burro, mas... A Raio vai fazer o milagre, né, Siqueira? Ei, a Raio, ele tá com a mão no soro, na vela. Olha, isso aí, escuta, mais um tempo que ele passou no mecânico, que já tava condenado esse carro, não tava? Né? Olha, o carro chegou aqui com o tracinho adulterado. Vixe. Motor inexistente, né? Mas pra cá. Motor inexistente, caixa de marcha, pior, pneu, lógico que não serve nenhum. Só tinha pintura. E olha, olha, né? É, o Tiago tá ficando triste. Ele disse, homem, é muita coisa, velho. Eu olhei, eu olhei o carro e falei, rapaz, esse carro, será que ainda funciona ainda? O Tiago disse, me arrombei, né? O Tiago, agora eu peguei uma... Ei, pra final dele, foi bom, né? Já foi, hein, Siqueira? O lucro que ele tinha do 10 terceiro... Já foi, hein? Mas sabe qual é uma boa causa, Tiago? 15 dias, a gente vai dar um prazo aí pra ele. Olha, olha. Já melhorou? Olha, olha, olha aí. Tá vendo? 15 dias é um prazo que a gente vai dar pra você aí, pra gente dar uma... Vamos pegar uma lata velha, né? Uma garibada boa. É, uma lata velha, né, Siqueira? É. Não é uma lata velha, não é uma lata amassada. Lata amassada, né? Olha, agradeça, vou ser um cara abençoado, rapaz. Sempre foi, né? Sempre foi. Ei? Ele que não tava chegando, né, Siqueira? Ele não sabe o que tem de bom pra ele. Tá vendo aí as amizades? Com certeza. Olha, todos ao seu redor aqui. Só querem o seu bem. Agora, realmente a brincadeira saiu dos limites. É, eu percebi mesmo. Tá rindo o que, amigo? Olha aí, ó. Ele põe um que... É seu amigo, viu? É seu amigo. É esse que é amigo, ó. É seu amigo. Ei, 15 dias. Vamos notar a data de hoje? Bota aí. Dia 2. Toma o Gretchen, vem dar um abraço nele. É, peça desculpa. Olha, olha, olha. Isso aí foi o início. Isso aí foi leve, né? Tudo começou assim. Não era pra passar daí. Não era pra passar daí. Tela cheia, por favor. Olha, olha. Não era, não era pra fazer isso. Isso aí. Isso era pra testar a suspensão, né, Siqueira? Era, era... Ei, olha. Veja, veja. Olha, olha, olha. Aí foi demais. Aí já passou do limite. Perdeu o limite, né? Aí já perdeu o limite. Passou do limite aí. Já, 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 já. Olha. Olha aí. Olha, olha. Amassou o capo todo, amassou o teto. Não, 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 não. Aí, aí eu já... Aí eu já perdi o todo limite. Aí já foi demais, né? Você perdoou o Tami? Eu nunca estive com raiva dele. Não, eu vi. Imagina. Ei, entrou aqui, quase matava o rapaz. Imagina. Olha, olha. Veja, olha, veja, vai. Perdoe, vai. Não, eu não quero olhar não essas coisas, não. Mas olha, esse é o passado. É o passado? O futuro vai vir agora. Ei, daqui a 15 dias, seu teto vai estar no lugar. Olha aí. Mostra outra cena, por favor, Elis. Outra cena. Essa é a boiô, a dançada. Olha, a dançada break. Já tem mais ainda. Breakdance. Olha, olha. Olha, tela cheia, tela cheia. Esse aí foi. Tela cheia. Olha. Não, aí foi absurdo. Aí, você já foi absurdo. Olha, olha, olha. 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 Seu amigo, velho. Seu amigo. Isso parece que é uma bestada. Vê, vê, vê. Mas a gente, o que aconteceu? Olha aí. Olha, o parafuso. O parafuso do limpador acertou na muleira dele. Olha, você no momento. Mostra o toalha puta. Ela cheia, gente. Olha que ele chegou. Não quero ficar vendo essas coisas, não. Espera aí. Esse. 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 Vamos lá. Mostra o momento. Olha, que ele chegou. Aí ele ficou com raiva, né? Foi. Eu acho que ele ficou com raiva. É que ele descobriu, né? Fizeram com raiva de mim, porque ele estava chateado. Mas não precisava tanto. Que data é hoje, Elis? 2. 2 de dezembro de 2020. Quarta-feira. Daqui a 15 dias, Thiago? 15 dias. Você vai ficar mais ferido que nunca, tá? Vai trabalhar com nunca. Qual é a data? Data é? Dia 17. Dia 17. É o quê? Um sábado, domingo? Se não, bota para a segunda, né? Na sexta, eu acho. É uma quarta-feira. Quinta ou quinta? É quinta. Pode ser na sexta, então. É, Merson. Tá um show, viu? Apoio que eu tenho aqui. É uma quinta-feira. Pode tragar na sexta. Na sexta-feira é melhor. Bora melhor, né? Um dia a mais. É. Sexta, dia 18, o Thiago da Raio vai entregar o carro do Torre Podre, novo, pintado, lixado. Vai lixar até os pneus. Vai ser legal. Esse aqui, o carro passou um mês, o que é 15 dias, né? Vamos, desculpa? O carro passou um mês aí, né? Quase, mais ou menos. Um mês? Homem. Vá, boa sorte. Sorria, agradeça seus amigos, né? E vamos pra frente, vamos pintar esse carro. Agora vamos trabalhar, meu amigo. O negócio tem que trabalhar agora, né? Obrigado, Thiago. Deixa eu seguir o programa. O seu toque. Um abraço. Ei. Acabou a raiva, né? Não tem pra que chorar. Eu não tenho raiva de ninguém, não. Coringa, dê um abraço nele aqui. Coringa, dê um abraço nele. Um abraço, um abraço. Dá um toque em mim. Natal do... Ei, é o Natal do abraço. Vá. Todo mundo abraçando, os coleguinhas, isso. Os coleguinhas, isso. Aê. Aê. Temos um link, um link, um link, um link, um link, um link. Ei. Eita. Um adolescente de 14 anos morreu durante um acidente de trânsito. O motorista que dirigiu ônibus no momento da colisão foi preso ao vivo. Dizéssico Oliveira. Eita. Eita. Obrigado.